Ai, ai, ai. O negócio é o seguinte, depois de ser afastada das redes sociais pela equipe, a cantora Luísa Sonza pretendia encontrar um namorado no México pra passar um tempo juntos longe da internet. Mas não conseguiu viajar. Não conseguiu. A gente contou toda a história aqui da Luísa Sonza, que ela foi muito agredida nas redes sociais. Acusaram ela de ser responsável pela morte do bebezinho lá do Whindersson. Ela tava arrasada. Quis ir pro México, né? Aí, segundo a coluna do Léo Dias, o Vitão, que é o namorado da Luísa Sonza, está no México, cumprindo uma agenda de shows, né? Já que por lá as atividades estão sendo normalizadas. E aí a Luísa planejava encontrá-lo, mas não tá conseguindo. Por quê? Porque ela não tá conseguindo emitir as passagens aéreas. Tá sem impressão em casa? Não, não tem mais passagem pro México. Nossa! Cancela esse homem! Porque não tem mais voo pro México, né? É que segundo pessoas mais próximas, a cantora é isso. Deixa cancelado. Todos os voos rumos à cidade do México estão esgotados. Sim, claro! O país também aceita a entrada de brasileiros de forma direta, né? Por causa da pandemia. Além de ser uma passagem pra quem precisa passar pela quarentena antes de seguir pros Estados Unidos. Por isso não tem mais passagem pro México e a Luísa não tá conseguindo encontrar o Vitão. Quem tem vias e tal e tudo mais, que pra voltar pros Estados Unidos tem que ficar 14 dias lá. Isso, no México. 14 dias lá. Então é mais um motivo de muita gente estar indo pra lá. Agora eu tava lendo, acho que foi quando o Léo disse, se não me engano, que o Vitão quase arrumou confusão lá em Cancun. Sim! Porque ele tava passando por lá e parece que tinha um grupo de brasileiros e daí falaram aquela frase, meu casal, meu casal. Meu casal. Porque na época que a Luísa era casada com o Whindersson, ele escreveu lá, meu casal. E daí isso virou um meme. E daí escutaram, meu casal, meu casal, ele foi tirar satisfação. Talarico? É. Talarico? É. Diz que não é talarico, né? Diz que não, né? Diz que não. Diz que não. Não, faz alguma confusão lá no México por causa dessa história. Vai longe essa história deles, né? Senhor, onde está o Vitão, senhor? Vitão está no México? México? Sim, no México. Vitão está na loja. Aonde? Loja. Que loja? Casar com Luís Vitão.